Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para analisar a Mitre, uma ativa que a galera tem comentado bastante, querendo assistir. A gente tem a operação de construção civil, a última análise no segundo trimestre de 2021, então dois anos atrás, construção civil com foco na cidade de São Paulo, média e alta renda, então comparável, mais comparável com o Melny, que a gente tem no portfólio, e Cirela, as duas do portfólio que são mais próximas dos aqui. A evolução da última análise com alguma piora na operação, o VSO com forte redução versus aquele período da análise anterior, a margem bruta com forte queda no trimestre e em níveis, parece aquela, parece um pouco pontual, mas em níveis mais baixos do que a gente tinha, pelo menos 3 pontos percentuais mais baixos do que a gente tinha naquele período. E ela tinha, ela vinha de um forte caixa líquido na época, não é mais o caso agora com uma alavancagem crescente, pelo menos no que tange esse trimestre versus o trimestre anterior e o primeiro trimestre de 2023. está vindo de uma precificação que vinha seguindo o setor, estava ridiculamente descontada na época e ainda vejo como fortemente descontada mesmo com algum nível de piora da operação, muito mais pelo receio com o setor que a gente vê no mercado, agindo feito gado e manada, do que provavelmente alguma coisa específica de negativo no setor ou na operação como um todo. Os pares com a operação mais comparáveis do portfólio, aí na tela junto, só para dar uma ideia do diferencial que a gente tem da evolução da precificação desde o segundo trimestre de 2021. Isso não quer dizer que está mais barata, só quer dizer que a gente tem desde a última análise essa evolução. Vamos direto ao do Diligence, ao lançamentos no trimestre com uma queda de 13,7% em year-year. Eu vejo como mais relevante o semestral, que vem com lançamentos mais do que dobrando, uma vez que um período mais longo aqui seria mais interessante, pontualmente a gente pode ter um trimestre e outro mais negativo. Vendas com queda de 2,3% no trimestre e year-year, o semestral com crescimento de 24,6%. Trimestre parece pontualmente menos positivo. Está na tela um lançamento do trimestre para dar uma ideia do padrão dos empreendimentos, para ver aí claramente alta renda. O VSO, venda sobre oferta, velocidade de vendas, fortemente abaixo dos níveis no segundo trimestre de 2021, mesmo com desconto nos preços, que é algo que a gente vai ver afetando a margem bruta daqui para frente quando a gente estiver passando aqui na análise. O que mostra alguma dificuldade da operação no cenário atual, mas nada que volta a reforçar, justifique a precificação do ativo. A operação se destaca por virtualmente não manter o estoque pronto, comparativo com outras construtoras aí na tela, ela obviamente mantém o estoque muito, muito baixo. Ache a estratégia positiva, porque você não deixa o estoque envelhecendo, mas exige adaptabilidade, certo? Não vejo como melhor ideia quando exige, por exemplo, dar desconto nos níveis atuais para obrigar a zeragem do estoque pronto. Acho que tem um pouco níveis abaixo da Melnick, por exemplo, interessante, mas o nível de desconto só para manter no zero, eu acho um pouco equivocado, dado que a gente está indo em uma direção que com a inflexão do macro deve trazer redução de juros, eu não acho que seria um problema aumentar um pouco o estoque agora para revender sem tanto desconto no futuro próximo. Apenas para manter o caráter de não ter estoque. Eu vejo a dinâmica da Cirela, por exemplo, como mais acertada. Receita para ação líquida rondando, estabilidade, alguma oscilação para baixo e para cima, mas nada gritante, como a gente vê aí pelo nível no gráfico. Margem bruta com forte queda no trimestre, vindo de níveis mais baixos do que no segundo trimestre de 2021, onde a gente tinha 34,8% nos seis meses de 2021. E só para comparativo, 34,4% no ano de 2019. Então o nível da margem geralmente era mais alto do que isso aqui. Hoje a gente tem uma queda dos 30, 31% para 24%. Vejo como pontual, mas ainda assim, certo? É muito aquela questão de política de desconto comentada, manutenção, necessidade excessiva de manutenção do estoque pronto, zero. Eu acho que é um pouco, um delta equivocado aí. Lucro líquido bem positivo, está com forte crescimento. A operação vinha de forte caixa líquido nas últimas análises. Agora, com alavancagem crescente, pelo menos no trimestre passado para esse trimestre, a dívida líquida sobre o patrimônio líquido vai a 36,6% no segundo trimestre, 23% versus 29,4% no trimestre anterior. Não vejo nada que justifique a precificação deprimida. Dá muito mais um efeito do medo no setor, que é fruto de uma leitura simplista e falha do setor como um todo. O ativo se mantém no radar, sem pressa ou certeza de alocação aqui, uma vez que eu me vejo bem posicionado no setor. E temos aí muitas opções de alocação, diversificando o portfólio em outros ativos que não são do setor e que abrem espaço. Então, aqui, a operação, sim, está descontada. A operação, não vejo como negativa, um pouquinho de dificuldade de navegar o setor nesse momento, mas nada que eu vejo como problemático. Só, propriamente, o portfólio bem alocado com o MRV, Melnick, Cirela. No setor, eu não vejo por que ampliar, tendo tantas outras opções que diversificam o portfólio e que também estão custo-benefício muito agressivo, de modo que, sim, é interessante, sim, entra no radar. Quem tiver preferência dessa versus outras, não vejo como problema, mas o portfólio não vai entrar nisso aqui com pressa aceleradamente ou nem sei se vai entrar, mas fica no radar como um ativo descontado de possível alocação. E dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, arroba e vestiu com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e as análises que seguem. Valeu, galera, beijão!